Olá, meu nome é Alexandre Teixeira. Eu gostaria de falar um pouco sobre a flexibilidade, a importância da flexibilidade no aquecimento do trombonista. Comece seus estudos de flexibilidade com notas longas, usando sempre a primeira posição. Reparem que eu uso a língua apenas na primeira nota. O restante das outras notas é com o A, sem deixar a coluna de A interromper. É muito importante que a coluna de A flua sem ser interrompida. Segunda posição. Reparem que a segunda posição, aliás, em todas as posições, a nota do meio eu abro um pouquinho. Nessa segunda posição eu estou tocando Lá, Mi e Lá grave. O Mi tem uma tendência de ser alto, então eu abro um pouquinho na vara para ajustar a afinação. Isso vai ocorrer em todas as outras posições. Agora nós vamos fazer na terceira posição, que é o Lá bemol, o Mi bemol e Lá bemol realmente. Fizemos a quarta, Sol, Ré, Sol. Vamos fazer Sol bemol, Ré bemol, Sol bemol. Sexta posição, Fá, Dó, Fá. Sétima posição, Mi, Si, Mi. Esse é um estudo para você começar a sua flexibilidade. Agora vamos tentar fazer a partir do Si bemol grave, subindo até o Fá. E vamos fazer um movimento mais rápido. assim, me vai fazer um movimento mais rápido. Tom, ó T tidículo, Pélo, MatAndeiro, E vamos fazer um movimento mais rápido para o alianço. Sexta posição, Mi, Si, Mi, Si. E vamos fazer um movimento mais tarde. E vamos fazer um movimento mais rápido para a parte da, e damos ao movimento mais rápido para o sharks. Parágraf症,. Outro exercício interessante. Começa do si mamão médio até o ré. Tente aos poucos ir aumentando a velocidade. Até que você consiga fazer da primeira a sétima indo e voltando num fôlego só. Depois que você dominou essa região, suba um pouco ou desça. Vamos fazer agora de ré para fá. Fá para si. Si mamão grave para fá. Repare que no início pode ser um pouco difícil fazer essas notas mais rápidas. Mas faça devagar e a cada semana você vai conseguir fazer um pouco mais rápido. Outro exercício muito interessante de flexibilidade que eu costumo usar é esse daqui. Partindo do si bemol grave até o si bemol dois oitavas cimas passando por todas as notas. Toquei todas as notas da primeira posição. Entre duas oitavas si bemol grave até o si bemol três. Segunda posição. Até a sétima. Quando eu faço essa flexibilidade um pouco mais rápida, eu não uso corrigir as posições. Porque o objetivo meu é trabalhar justamente a flexibilidade muscular. Mas se você fizer um pouco mais lento, você pode correr de todas as posições. Por exemplo, quarta posição. Nós temos sol, o ré vai ser aberto. O si natural vai ser um pouco fechado. O fá vai ser fechado. Fá agudo. Quinta posição. O ré bemol vai ser um pouco aberto. O si bemol um pouco fechado. Ré bemol médio novamente um pouco aberto. O mi natural fechado. E o sol bemol na posição base da quinta posição. Essa questão da afinação das posições, eu vou falar aqui em outra aula. Então, existe mais um exercício que eu costumo usar nos meus exercícios diários. Pé de si bemol médio, desça um pouco e suba. Fazendo um pouco mais lento para vocês entenderem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você pode ir até o si bemol da primeira posição. Quando você tiver dominado esse sistema, suba mais um pouco até o ré. A CIDADE NO BRASIL Quando você estiver fera nisso, depois de alguns meses, não pense que você vai conseguir alcançar agilidade rapidamente. No mínimo algumas semanas. Você pode tentar também ir até o Fá agudo. Bem, é isso que eu tinha para falar sobre flexibilidade por hoje. Obrigado e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL